Música Boa tarde senhoras e senhores, a Câmara Municipal reúne-se no Dia Internacional da Mulher para a inauguração da Galeria 8 de Março, em homenagem às ex-vereadoras que foram eleitas para o Legislativo Rio Pretense e que contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. As vereadoras homenageadas são Maria Lúcia de Oliveira, Rosinha Ciscone, Vaíta Aparecida Dallapria, Eni Fernandes, Regina Fornari Chueiri, Alessandra Trigo, Sely Regina da Cruz, Doutora Cléa Rodrigues, Márcia Caldas e Jéssica Coletivas. Eu passo agora a palavra ao presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Você vai assim para poder... Que bom, que alegria estar aqui. Representado pelo vereador Pedro Roberto, mais algum vereador da casa? Não, quero aqui... Odélio Chaves, né, tá aqui nos prestigiando, estamos aqui o secretário Pedro Ganga, tá por aí, né, obrigado aqui, representando o Executivo. 8 de Março, Dia das Mulheres, quero parabenizar todas que estão sendo homenageadas, isso é uma gaffe que não pode acontecer, celular ligado. Esse decreto é da vereadora, essa lei é da vereadora Karine Caroline, eu não conheço, eu não conheço, se alguém conhecer, pode me falar. No Estado de São Paulo ou no Brasil, uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa ou no próprio Congresso, onde há um espaço dedicado às mulheres públicas do Legislativo. Acho que é um fato inédito, pelo menos no meu conhecimento, que nós estamos fazendo aqui, graças à sensibilidade e à ideia da vereadora Karine Caroline, a nossa primeira secretária hoje, de fazer essa homenagem. Então, eu quero dizer da honra de poder estar participando com os demais vereadores, desse momento histórico, né, parabenizar as mulheres nesse 8 de Março, dizer do respeito, da importância que nós temos nas mulheres, não canso de falar, precisamos de mais mulheres na política, porque eu entendo assim, mas sem errar, a mulher é muito mais sensível, é mais responsável, é mais dedicada que nós homens, a mulher na política dá muito mais resultado que os homens, está comprovado isso, é só você acompanhar a sessão da Câmara, acompanhar no Congresso, na Assembleia, a maneira firme que as mulheres trabalham, da maneira competente e responsável, muito melhor que os homens, precisamos de mais mulheres, é um incentivo que nós temos que fazer, mais mulheres na Câmara do São Paulo e Rio Preto, para as coisas poderem acontecer com mais facilidade, com mais responsabilidade, e as coisas possam fluir melhor. Então, a gente fica feliz, espero que a Câmara cada vez tenha mais mulheres, estão aqui homenageadas, é pouco, é pouco, né, são aqui 12, 13 mulheres, que até hoje nós estamos já com a Câmara com tantos anos, é poucas mulheres que nós tivemos a honra de ter aqui na casa, espero que nos próximos anos a gente possa ter mais. Então, parabéns a todas, né, que já foi nominada pelo cerimonial, mais uma vez agora eu passo a palavra à minha primeira secretária, à vereadora Karina Caroline, autora dessa lei. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos, e aos convidados que estão participando desse momento histórico, gente. É um momento que nem foi mencionado pelo Paulera, nós não temos um espaço em outras câmaras legislativas, seja no Senado ou no Congresso, que dê a evidência às mulheres que participaram de um projeto político, né, e que deu certo. Estar vereadora é muito difícil, Selir. Conseguir ser eleita, todas vocês que já passaram pelo esse legislativo, sabem o quanto é difícil e permanecer nele. Então, acho que não poderíamos deixar de ter esse momento de gesto de gratidão, de mostrar o empenho de todas as mulheres em defesa do nosso município. Não foi fácil para a Regina na época dela, não foi fácil na Havaíta, na ENI, na ENI eu ainda peguei um pouquinho, que eu era assessora, ela estava aqui como vereadora, então, esse é um gesto meu de gratidão pela coragem, pelo enfrentamento das mulheres que se colocaram à disposição de servir o município como a nossa querida São José do Rio Preto, que não é fácil, independente da época. Hoje, a gente está no município com quase 600 mil habitantes, mas sempre houve enfrentamentos, sempre houve problemas que a população confiou nessas mulheres quando apertaram o número delas na urna. Então, é para vocês que eu estou podendo ter essa alegria de fazer esse gesto de reconhecimento em vida. Temos duas mulheres que não estão mais em nosso meio, mas não deixaram de fazer a contribuição na história aqui de São José do Rio Preto. Então, eu quero que isso fique marcado na nossa história. São 10 mulheres, apenas 10 mulheres, num cenário de 580 vereadores. É muito pouco, gente. Então, que as próximas eleições nós venhamos ter a alegria de ter mais vereadoras no plenário. Hoje, eu estou sozinha aqui, mas tivemos em três, tivemos em quatro, em outro momento, né, vereador Paulo, eu acho que o senhor, quando presidente, né, era eu, a Celie e a Alessandra. Depois ficou Karina, Márcia, aí veio a Cláudia e Cléia. E a Claudinha. Então, hoje ela está fazendo parte do executivo, mas permanece como vereadora atuante também. Então, mulheres, eu quero deixar na história de São José do Rio Preto, para que todos aqueles que visitem a nossa Câmara possam ver, não somente os nossos presidentes, mas também a história de mulheres que fizeram o seu melhor para contribuir, né, com a nossa sociedade. Então, esse painel vai ficar pequeno, porque eu espero que nas próximas eleições esse plenário presidente tenha mais mulheres. Eu quero também cumprimentar o vereador Pedro Roberto, que nós iniciamos esse projeto junto, o vereador Pedro, na outra mesa. E nós concluímos agora nesse mandato. quero agradecer a todos os nossos amigos vereadores, estou vendo o Renato, Odélio, Jean Charles, que estava ali no fundo, porque... Diego Mafuz. Nós não fazemos nada sozinho na Câmara, então agradeço a aprovação, unânime, pelas palavras de carinho, de recepção, que nós recebemos no dia da aprovação. Eu quero aproveitar o momento, não cortando a vereadora Karina, eu como mulher trans, represento todas as mulheres trans da cidade, e venho aqui fazer um repuso à Câmara, que infelizmente votou contra ao conselho LGBTQIA+. Então, quando vocês falam em colocar mais mulheres no plenário, na Câmara, vocês estão cortando somente uma fatia do bolo e não o bolo todo. Então, eu gostaria de pedir com carinho, com um pouquinho mais de pensar em outras pessoas que sofrem lá fora discriminação, preconceito, assassinatos também, como vocês mulheres, mulheres cis, mulheres héteros, pensar com carinho sobre as trans que lá fora estão sendo achavalhadas devido ao preconceito e o país mais homofóbico do mundo, que é esse. A propósito, Abigail, na sua fala, Não é a questão, não é o aumento, mas eu gostaria que todos soubessem que nós trans também queremos entrar para a política, mulheres negras, mulheres amarelas, de todas as cores, mas vocês mesmos nos barram. Mas a urna é para todos, Abigail, por isso que nós temos que estar ativo na urna, né? A urna está aí, 2024 está aí, que nós venhamos ter uma representante trans, porque quem escolhe é o povo, e essa casa é para todos, independente de gênero, de raça, de cor, essa é a casa do povo, então o povo tem que escolher as pessoas é na urna, e nós faríamos questão de ter mais mulheres, mulheres trans, nós precisamos ter representatividade, essa é a casa. Eu agradeço a sua palavra, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, eu estava pensando, o prefeito deve estar chegando para estar subindo, né? Eu queria passar a palavra para a Vaíta. Meu Deus! Venha cá. Foi no susto, sabe? Bem, há algum tempo, eu não me lembro quanto tempo eu passei por essa casa. Hoje, o rapaz da Câmara me convidou para vir falar sobre o meu passado e a minha trajetória como vereadora. Eu disse, eu acho que não aconselho você me chamar para vir aqui, porque o que eu vou contar não vai ser agradável. E eu, quando eu saí daqui, naquele dia, eu apaguei as luzes, tirei a chave, joguei fora e disse para a minha família quando cheguei em casa, o dia que eu morrer, vocês não vão na Câmara Municipal me levar para a Sevelada, porque eu tinha vergonha de ser vereadora nessa Câmara de Rio Preto. Eu me lembro que, na época, tinha excelentes companheiros aqui, gente séria, honesta. Alguns, eu não vou falar porque eles já morreram e dos outros também não vou citar nome porque posso ser processado amanhã. Então, prefiro só dizer o que eu passei aqui. Quando eu cheguei aqui, um dia eu vim de calça comprida e eu fui barrada na sessão. Fui barrada, porque mulher não podia entrar de calça comprida. Mas, enfim, naquela época, eu vim para uma Câmara que as pessoas pensavam nele, era um tal de aumento de perímetro urbano que se fazia estrela dentro da cidade. Pode olhar nos anais da casa que eu nunca votei um projeto de aumento de perímetro urbano, porque todo mundo sabia o que acontecia por trás dos bastidores. Então, eu passei aqui, foi assim, uma experiência péssima e jurei que eu nunca mais vim aqui. Mas, eu assisto a rádio 106.7 e eu acompanho a sessão da Câmara de Rio Preto. E tenho visto a postura dos vereadores e sinto que essa Câmara, ela pensa mais na população do que talvez em si própria. É óbvio que tem alguns que em todo lugar nós temos as laranjas podres, em qualquer setor da sociedade. Então, eu disse, eu assisti a sessão do aumento da emenda do Marco Rilo com relação ao aumento dos professores. Vocês se lembram? Foi recente. De João Paulo. E eu ouvi vários pronunciamentos de vereadores lutando por uma causa como a companheira aqui também quer lutar pela causa dela e os professores precisavam de 14% e eu participei da Comissão de Constituição e Justiça e sabia que era ilegal aquela emenda que o prefeito teria que realmente vetar, mas poderia ter tido a sensibilidade de aumentar um pouco mais para dar mais dignidade às famílias. Então, é nisso que eu pensei. E quando vi também, recebi o convite, eu disse, poxa vida, eu quando vou à Câmara, quando ia à Câmara, eu só via foto de vários homens e nenhuma mulher. E eu pergunto, uma criança de 8, de 10 anos que chegava aqui e que não tinha nem a possibilidade de ver a foto de uma mulher, dizia, aqui é lugar só para homem. Então, você está de parabéns, a Câmara está de parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e eu voltarei outras vezes aqui. gente, eu quero agradecer a presença do nosso prefeito Edinho Araújo. Prefeito, nós estávamos falando sobre a atuação dessas mulheres que passaram com tanta luta, com tanto empenho e chegaram a ser vereadoras aqui em nossa cidade. E eu vou passar a palavra para o senhor, já chegou, já chega, já entrega a palavra para o senhor, que é um momento histórico para nós. Cris, obrigada pela presença. Então, eu vou passar a palavra para o nosso prefeito. Registrar a presença do vereador João Paulo Rino, também, está aí, mais ou menos. O João Charles já foi mencionado. Está, meu presidente. Eu estou chegando de um evento lá no Partec, de um evento lá no Partec, do comitê, e eu desci aqui no estacionamento e descendo, vendo o celular, e quando eu vi, eu fui levantar o rosto, meti a cara numa escada que tem ali. Ah, eu mostro a balesa também. Não, a escada, a escada está no carro e, não, a culpa foi inadvertidamente. Então, eu estou aqui com o lenço aqui, tentando, né? Se eu precisar, tem a Regina aqui. E uma enfermeira. E uma enfermeira aqui. Então, mas, ouvia as últimas palavras da Vaíta. Então, eu queria dizer que encontro agradável, né? Sobretudo, um encontro histórico, histórico. Cumprimentar a Karina pela iniciativa, cumprimentar aqui o Paulera pela presidência e cumprimentar todas vocês, mulheres, né? A pergunta que todos nós fazemos é que a mulher, ela tem ocupada, ocupado com muito esforço o seu espaço, com muita luta, com muita luta. E eu quero aqui reverenciar todas as mulheres, começar pela minha mãe, com 96 anos, vai fazer 97 agora, dia 18 de março, lá em Santa Fé, consciente, ativa, né? Cumprimentar todas as mulheres da minha vida, né? A Maria Elza, as minhas filhas, as minhas netas, cumprimentar todas as secretárias que eu tenho no governo, né? Que tem me ajudado a governar essa cidade, cumprimentar todas as mulheres que contribuíram para o desenvolvimento de São José do Rio Preto, como vereadoras, como agentes públicos fundamentais. E Rio Preto tem esta marca, né? Essa tradição. Eu tive a honra de ter duas vice-prefeitas, né? A Maurem e a Iliana. Nós tivemos a honra de instituir em São José do Rio Preto a primeira secretaria da mulher. Então, o Rio Preto é uma cidade vanguarda. brasileira. Quantas de vocês eu vejo aqui, né? Trabalharam ao mesmo tempo, né? Revê a Regina, né? A Celi, a Eni, né? A Vaíta. Me lembro da Vaíta como vereadora. o fato político da maior importância, né? E a filha era a sobrinha do Toninho Figueiredo, né? A primeira vereadora, né? A primeira vereadora, né? Morreu tragicamente num acidente na Baixada Santista, né? Foi um acontecimento, me lembro que ela despontava, né? Com uma nova figura política de Rio Preto. Então, eu quero dizer que nós estamos nesse 8 de março de 2023 aqui juntos na Câmara para celebrar esse momento, né? Celebrar esse momento e dizer que temos muito o que caminhar, né? Avançamos. Eu acho que a conclusão é a de que temos avançado. Mas, esta é uma luta contínua, uma luta permanente. por que não tem sentido essa violência que se comete contra as mulheres, né? Essa violência que se comete contra as crianças. E queremos que Rio Preto seja uma cidade sem preconceito, né? Uma cidade plural, uma cidade cada vez mais solidária. E a contribuição de vocês, mulheres, é fundamental. Rio Preto tem alguns índices que nos orgulham, ter uma das menores mortalidades infantil do mundo, menor que a dos Estados Unidos. Nós precisamos celebrar isso. Celebrar essa posição que Rio Preto tem no contexto, na geografia. Qual a cidade que tem, que é cortada por rodovias estaduais e nacional. A BR-153 é sinal de que aqui é o centro, não é? Aqui passa a ferrovia que liga o Porto de Santos ao centro-oeste brasileiro. Mas aqui nós queremos que seja uma cidade vibrante, uma cidade democrata, uma cidade onde a democracia esteja presente em todas as nossas ações. Então, parabéns, mulheres de Rio Preto, parabéns, mulheres do Brasil, parabéns, as mulheres do mundo inteiro. Vocês têm que estar onde desejarem estar. Vocês têm toda uma luta e nós homens queremos que vocês estejam sempre à frente ou ao nosso lado. Não tem gênero que seja melhor ou maior. Não. Nós temos que ser todos iguais e lutarmos sempre pela liberdade, pela democracia, pelo respeito, pelo desenvolvimento e para que todos possam estar incluídos. Na cidade, eu quero que Rio Preto se depender de mim, que Rio Preto seja cada vez mais uma cidade inclusiva, uma cidade plural, uma cidade para todos. Parabéns, mulheres de Rio Preto, parabéns às homenageadas. eu só quero dar voz para as vereadoras, ex-vereadoras, que acho que é um momento importante. Então, vamos continuar chamando aqui, agora a Regina. Gente, vamos ser breves nas palavras, mas eu acho importante vocês terem esse minuto de fala. Bem, eu agradeço muito a homenagem, só podia partir de uma mulher e dizer que foram grandes momentos os momentos que nós passamos aqui. Muitos embates, lembro muito bem que na minha época era eu e a vereadora Eni e um projeto que era da Câmara, da mesa diretora, aonde poderia ter igualdade na questão de gênero dos componentes da mesa. 30% que nós pedimos. E nós tivemos no dia da votação um exemplo horrível. Teve vereador que falou que se aquilo passasse ele ia botar o ovo em pé e agachou e ficou na posição de cócoras e isso e tudo mais. Mas por outro lado nós tivemos grandes momentos porque tanto eu como a Eni as nossas assessoras os gabinetes trabalharam juntos em vários momentos. Então foi muito bacana. Eu sempre falo que não existe democracia e nós acabamos de passar por uma eleição onde nós lutamos muito, né, Sely? Junto com todos os outros companheiros aqui para que a democracia continuasse e vencesse nas urnas. Não existe democracia se não existir também um número equivalente de mulheres. Sejam as mulheres, as mulheres trans, os homens trans e 52% da população brasileira é de mulheres. Então não vai existir uma democracia plena enquanto nós não tivermos também essa representação. E se Deus quiser a gente vai conseguir chegar lá. Esse exemplo aqui eu quero agradecer mais uma vez descendo aqui eu lembrei de uma coisa pessoal quero quebrar o protocolo 8 de março sempre foi uma data muito triste para mim porque eu perdi o meu pai. Eu era muito pequenininha e há 50 e poucos anos atrás meu pai faleceu de morte súbita nesse dia. E analisando eu vejo que foi a partir dali que nasceu uma mulher preocupada e lutadora e sempre pensando nos direitos humanos e na igualdade assim como ele. Então esse exemplo de hoje eu quero assim dedicar a ele e muito obrigada por eu poder fazer isso. Muito obrigada a todos vocês. espero que todas falem para a gente registrar. Senhor prefeito senhor presidente da câmara vereador Pupo querido vereador Pedro vereador Jean que eu vi por aí vereador João Paulo Rilo lá atrás o vereador Jorge Pedro já falei então e todos os vereadores sintam-se saudados é muito bom estar nessa casa querida vereadora Karina nós que fomos companheiras de trabalho de luta mesmo eu não estando aqui e foi muito bom porque a gente eu e a Karina tivemos uma relação e ela lembrava disso quando eu cheguei uma relação em que a gente realmente fazia política como mulher porque na política masculina há uma passagem de rasteira e nós não eu e a Karina não fizemos assim como Regina eu tenho Regina e Ivaíta que eu pude estar juntas tive a honra e o prazer de momento algum me sentir postergada por vocês então isso pra mim e o vereador Pedro também eu sempre falava que o vereador Pedro era um vereador mulher tá ele é o espírito dele é mulher porque ele fazia política como nós mulheres pensamos e achamos que deve ser política né política deve ser alguma coisa que contribua pra todos que ninguém queira passar na frente do outro que a gente queira andar junto pra que todos possam andar junto pra que todos possam andar eu não tô falando dos outros porque eu não caminhei junto viu gente mas eu tô falando daqueles que eu caminhei e tive a honra e você também secretária tenho muito prazer e muita honra você ter me substituído depois e a gente ter uma relação tão legal e quero aqui Karina agradecer muito por essa homenagem por quê? porque deve vir na cabeça do pessoal aqui é de um monte de coisas você sabe ai aquelas mulheres que lutaram outras podem até pensar mas pra que botar elas lá tem um grupo aí formando um grupo de machista viu o Bigail a Bigail você que é uma lutadora pela nossa causa do direito da mulher nós vamos quebrar isso então quero dizer isso gente nós podemos e nós queremos transformar essa sociedade Regina democracia nada mais é do que fazer com que todos todos sem exceção alguma seja empoderado e não é isso que nós vemos infelizmente inclusive os empurrões né pra que as mulheres não vá pra que outros ou mulher empurrando mulher gente eu acho isso quando mulher disputa com mulher pra mim Karina aí a coisa fica feia viu muito feia mas eu tive a honra gente de ser vereadora nessa casa viu Edinho e de Paulera foi muito bom né Regina porque a gente tinha um trio aqui a gente até desculpa nosso mas a gente falava trio maravilha era eu Pedro e Regina nós lutamos nessa cidade fizemos criar o SEMAI tínhamos um compromisso com o prefeito Edinho de apoiá-lo desde que criasse o SEMAI e toda inclusive a grande imprensa de Rio Preto dizia que não daria certo não era Regina e deu certo tá aí o filé o SEMAI hoje é um filé da administração todo mundo quando o prefeito ganha coitado prefeito Edinho todo mundo deve querer o SEMAI porque é o grande projeto desta sociedade e eu tive a honra de contar com o apoio seu e do Pedro eu vou contar só uma piadinha pra encerrar nós fomos viajar pra ver o que era melhor se era o SEMAI ou o que era se era privatizar ou era passar pra Sabesp e fomos parar em Mauá chegamos em Mauá acho que umas duas horas da manhã fomos pra um hotel cada um pro seu quarto e tal e no outro dia acordou o Pedro e a Regina chegando na mesa falei nossa gente vocês não dormem não esse é um hotel de alta rotatividade só pra vocês terem ideia gente do que nós passamos e eu fico imaginando quando às vezes um vereador pensa em fazer um projeto como vocês estão pensando aí de valorizar eu acho que o vereador tem que ficar aqui trabalhando vereador não tem que fazer dez coisas tem que trabalhar aqui e aí alguns criticam é isso parabéns felicidade eu quero dedicar essa minha foto que está aqui a cada um de vocês que sempre me ajudaram a ser o que eu é o que eu sou porque nós somos a a cada um de nós é aquilo que as relações que você teve fez e eu fui feita de vocês tá muito obrigado é um carinho muito grande que eu que eu dedico a todos vocês vereadores eu vou pedir pra que vocês sejam suscitas pra gente dar tempo porque tá muito calor aqui eu não quero tirar a voz de ninguém eu quero que todos tenham mas por favor seja um pouquinho mais rápido Celi não beba água agora não agora não você vai ser excelente obrigada Cláudia boa tarde a todos prefeito o presidente da câmara o Paulera todos os vereadores aqui presentes a Karina agradecendo a galeria eu acho que é um ato formal mas é bastante simbólico como vocês já disseram você e o Paulera que isso é inusitado nas câmaras municipais e a importância de se valorizar a mulher dentro da política porque nós mulheres somos a maioria da população e ainda somos um número muito ínfimo em relação à população então nós temos que lutar por paridade na política os 30% aí nós ainda temos mulheres que muitas vezes se prestam a fazer nas todas as eleições é constatado que a mulher se presta a entrar apenas para compor chapa aqui em Rio Preto mesmo na última eleição teve deputadas que infelizmente fizeram isso a gente vê isso com muita tristeza porque nós queremos mulher na política mas nós queremos mulheres engajadas mulheres empoderadas mulheres que lutam de fato pela causa seja em quaisquer políticas públicas que ela atue ela deve lutar com dignidade ser guerreira e quando nós estamos aí numa disputa pela democracia no nosso país que é algo tão caro a nós e que nunca foi tão caro a nós como na última eleição nós precisamos é de mulheres precisamos de homens e mulheres né a sociedade é feita de homens e mulheres mas de pessoas de bem de pessoas que queiram o bem comum o bem do povo que lutem pelo povo e não pelo seu benefício próprio é disso que nós precisamos e as mulheres elas com certeza irão ocupar mais espaço nessa câmara nós assim esperamos e esperamos que os homens nos respeitem e nos respeitem muito porque em quaisquer partido nós temos que disputar e muito e às vezes a disputa ela não é leal então nós temos que ter clareza do lugar que ocupamos e que nós temos que lutar sempre para estar do lado do povo e trabalhar pelo povo isso que é importante e saber que no dia de hoje o que nos importa é dizer que não é não ninguém solta a mão de ninguém e que lugar de mulher é onde ela quiser obrigada boa tarde a todos bom prefeito em nome do prefeito cumprimentar todo o executivo em nome do Paulera o nome do Paulera cumprimentar todo o legislativo todos os funcionários que estão aqui que fazem parte dessa câmara a Karina sempre muito carinhosa uma mulher guerreira te admiro demais sempre torço muito por você bom durante os quatro anos que eu fiquei aqui 2016 fui eleita e em 2020 fiquei como primeira suplente eu acho que é um trabalho difícil para as mulheres sim porque a gente nunca é vista como uma mulher que tem capacidade que tem voz que tem fibra infelizmente é assim seja no mundo político no mundo do trabalho onde a gente luta pela desigualdade salarial quando a gente fala em mulheres negras a diferença é maior ainda então nós precisamos mudar nós precisamos lutar mas nós precisamos ser mais unidas e isso eu vou falar para as mulheres nós temos tantos grupos aqui em Rio Preto tantos grupos formados por mulheres com lutas pelas mulheres e para as mulheres mas a gente tem que unir e ser mais forte quando que a gente teria um espaço desse tamanho para colocar todas as fotos dos vereadores que passaram por aqui 580 vereadores homens nem o espaço inteiro da cama caberia então é isso que a gente tem que mudar a gente tem que fazer a diferença e nós mesmos mulheres gente nós precisamos também começar a cobrar um pouco mais porque as vezes nós somos tratadas como cotas somente como cotas o partido precisa de mulher mas o partido não apoia as mulheres como deveria apoiar então nós precisamos parar de ser cotas e buscar realmente aquilo que nós precisamos ser valorizadas pelo trabalho pela postura pelo conhecimento pela firmeza nós somos mulheres nós geramos vida nós damos vida a esse mundo e por que que nós não podemos estar na política nós devemos sim Abigail eu acho que todo mundo tem espaço nós temos que buscar é isso que a Karina falou é o voto é o voto que não vem e por que que ele não vem então nós temos que fazer um trabalho mais unido as mulheres tem que estar mais unidas eu acho que os homens tem que participar sim dessa união desse crescimento eu venho do mundo do trabalho não é fácil muitas mulheres impostos de liderança com o mesmo trabalho com a mesma função ganhando de 30 a 40% a menos não dá mais para a gente continuar dessa forma não dá mais para a gente ver violência mulheres morrendo mulheres sendo espancadas não dá mais mas para isso nós precisamos mudar e a mudança acontece aonde? na política então se a gente quer mudança a gente tem que dar o voto a gente tem que ir lá e mostrar que nós queremos mudança para mudar é só assim gente não adianta a gente gritar, gritar, espernear e aquilo que nós precisamos realmente não acontecer eu fiquei muito feliz Karina muito feliz e de uma certa forma eu estou emocionada você sabe que eu sou emotiva mesmo eu estou emocionada e com certeza essa semana talvez eu não possa porque é a semana da mulher tenho muitas atividades mas a semana que vem eu quero ter o prazer de vir aqui com a minha neta para ela saber que a vó dela também está aqui parabéns a todas nós boa tarde a todas eu quero agradecer aqui a Karina por esse carinho conosco hoje é um dia de felicidade eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa o nosso prefeito e falar só de alegria porque tudo já foi falado por essas mulheres brilhantes eu represento a mulher negra nós somos o número maior de mulheres negras nesse país eu sou enfermeira nós somos o maior contingente de profissionais mulheres nesse país e eu represento a mulher guerreira que quer fazer a diferença sou carioca moro aqui há 39 anos e me sinto rio pretense tenho um filho rio pretense e eu quero fazer aquilo que eu pela sociedade aquilo que fizeram por mim eu sempre estudei em escola pública desde o primário todos os meus os meus momentos de estudo foram todos públicos nas universidades então eu quero devolver à sociedade aquilo que foi dado para mim com o meu trabalho com o meu ativismo social então é isso que eu represento é a população é o povo é a mulher e viva a todos nós não tem pressa não só falta infelizmente só mais uma está um pouquinho embaixo bom boa tarde a todas todos todes todas todos todes quando a gente ocupou essa câmara que o ano passado acho que foi a primeira vez que foi saudado todes na tribuna é muito importante que a gente não esqueça que a sociedade ela não é binária é um prazer estar aqui Karina muito importante essa galeria aqui pela expressividade que tem perante outras câmaras que não pensaram uma coisa tão singela e tão simples mas a gente se pergunta por que é que não se pensou e essa coisa tão singela ela representa uma estrutura muito maior onde as mulheres são silenciadas onde elas são colocadas à margem onde seus corpos são tidos como corpos objetos e como corpos abjetos como dizia uma grande teórica feminista Judith Butler e onde isso só vem crescendo ao passo que a gente espera que a sociedade tenha mais consciência dessas populações que historicamente tiveram a margem a gente vê o contrário a gente vê isso crescendo muito mais então essa galeria é extremamente importante mas ela é a ponta ela é a superfície quando a Abigail vem aqui e fala que a mesma câmara que tem essa galeria aqui reprovou a aprovação do conselho LGBT na cidade isso diz muita coisa a mesma câmara que quando nós entramos aqui protocolamos oito projetos de leis no que se refere à vida da mulher reprovou a maior parte desses projetos isso diz muita coisa então que a gente vai embora refletindo quando a gente fala que queremos as mulheres ao lado nem atrás nem à frente o que é que a gente está fazendo na nossa prática para essas mulheres de fato ocuparem espaços como esse não é só questão de urna viu Abigail as mulheres as mulheres trans as mulheres negras não é só questão de urna é questão de toda uma estrutura que nos joga para baixo todos os dias e que continua nos jogando por isso que é tão difícil para a gente estar aqui como a Karina disse que o ano que vem a gente possa estar em maior número que a gente possa ocupar efetivamente esse espaço para finalizar minha fala eu estou aqui sozinha nessa foto mas eu não ocupei esse mandato sozinha foi o primeiro mandato coletivo da cidade que tem aí ocupando o Brasil como um todo mas todo esse mandato que foi só um mês mas foi muito intenso foi ocupado por mim e pelas minhas camaradas e a Fran está aqui representando hoje ela vai falar só um minutinho mas eu gostaria que ela falasse também é bem breve gente projeto como o nosso de quatro mulheres ocupando a Câmara Municipal num único mandato coletivo é para fomentar o debate inclusive entre as mulheres é sabido que a gente precisa se unir sim sobre as pautas que nos ocorrem todo dia como a violência como a desigualdade salarial mas a gente precisa fomentar mais mulheres na política justamente porque há divergências políticas que a gente precisa debater como teorias ideologias o que representa determinados grupos ou não que vem mulheres da periferia que tem necessidades específicas demandas específicas as mulheres trans sofrem violências específicas então a gente precisa de diferença sim também entre as mulheres quanto mais mulheres tivermos na política mais essa diversidade vai estar representada só isso gente obrigada eu acho que era importante que as vereadoras falassem dos seus pensamentos a Claudinha eu quero agradecer a Claudinha pela presença nossa secretária da causa animal que tem feito um lindo trabalho na cidade e agora nós vamos só para registrar uma coisinha quero fazer homenagem a Amália essa mulher que trabalhou com todas as mulheres a Amália funcionária do Carreira tá amor vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vamos organizar aqui vamos organizar vamos ficar de ladinho vem cá 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 Em homenagem às ex-vereadoras que foram eleitas para o Legislativo Rio Pretense e contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Parabéns a todas as mulheres. Viva! Obrigado. Obrigado.